Terceira parte do vídeo A Carol me ensina, quer dizer, eu ensinando a Carol E... Vamos lá Aconteceu uma mão no final ali do segundo vídeo Do KJ, exatamente Do KJ que você foi roubar os blinds ali Roubar os blinds não, foi jogar ali Abriu 80 centavos, modificou a aposta Bom, a gente tem que considerar algumas coisas Que... Não é uma... Não é certo 100% ser nossa Você tem que fazer isso Como eu estava dizendo no começo do vídeo Você não tem que levar Muito a sério todas as coisas Você puniu 1 em 25 no começo do vídeo E eu não critiquei falando Tá errado, não, tá diferente Talvez eu fizesse de outra forma Mas não é que tá errado Um exemplo Se você abre todas as vezes 40 centavos E numa situação onde você tem asais e você coloca 70 Você tá fazendo um erro Agora se todas as vezes tu abre 70 centavos Então... Você não tá fazendo um erro jogando 70 centavos com asais ali naquela hora, naquele momento Então você padronizou Então tudo depende de como você tá jogando Como que é o seu jogo, como as pessoas conhecem o seu jogo É... No caso ali do KJ Voltando, né No caso do KJ que você botou 80 centavos ali É... Tudo bem, não tem problema Mas... Fique sabendo assim Se você tiver uma mão, tipo... Um... Uma mão muito boa Não contra um oponente bom Que vai perceber que você mudou a aposta Mas contra um oponente ruim Você tem um asais da vida, um kk Um ak da vida Você pode abrir aí um dólar Sabe? Ele vai perceber Essa é a pergunta que você tem que fazer Se ele... É... Não perceber Então é melhor que você coloque mais dinheiro Com uma mão boa Então é isso que você vai fazer Você vai botar um dólar em vez de 80 centavos Mas se você considera o cara bom o suficiente pra notar Ah não Se eu botar aqui diferente Eu vou... Vou tá dando um... 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 Então... Definitivamente você tá fazendo uma jogada certa Se fazer no momento Na hora Carol Você falou que tava... É... Você deu exemplos aí de... NL10, NL25 Rentabilidade E falou em 100 mil mãos É... Você tem jogado... É... É... 100 mil mãos por mês Algo... Algo assim Ou foi só um exemplo mais... É... Pra... Pra... Dar de exemplo assim Uma coisa mais... Mais certa Tem jogado um pouquinho mais 100 mil mãos É... É bom Então assim Você tá... Você tá jogando bem 100 mil mãos Dá... Uma média de umas 13,500 4 mil mãos por dia Você tá jogando um pouquinho mais Pô... Legal Você tá jogando quantas mesas? Tô jogando 12 mesas Bacana Bacana Legal, legal E... É... É interessante Eu digo sempre que é o jogo Jogo do futuro Jogo do futuro não Acho que essa expressão é muito ruim Mas... É uma forma muito boa De se ganhar dinheiro Mais rápido possível Você aumentar o número de mesas Se esforçar, né? Pra fazer isso Que é uma batalha É... Você que tá jogando mais nesse nível aí Carol Você... Você deve ter passado por algumas coisas Assim Você começou com uma mesa Todo jogador começa com uma mesa Então vai aumentando pra 2, 4, 6, 9 Então é uma batalha, assim No começo é sempre ruim Aí tem que fazer movidão Porque aumentou a mesa e tal Mas no final das contas É... Vale a pena Então assim Você tá aumentando o número de mesas Mas aí você Mantém a qualidade do jogo Boa Você volta até aquela qualidade Que você tinha, sei lá 4 mesas 6 Sempre diminui um pouco, né? Mas... É... Mas eu só aumentei, assim Pra 12 Depois que eu comprei Um monitor Um pouquinho maior Ah, legal É... É investimento Tem que investir Então assim Se você quer isso Como sua profissão Você tem que comprar cadeira Você tem que comprar Um monitor Maior É... Quantos polegados Você tem um monitor? É... 22 22 22 polegados Então daqui a pouco Você compra um de 30 É... Sabe? Tudo depende também Não adianta nada Você esticar o braço Onde o seu braço não chega Você tá fazendo um esforço à toa Ou pode prejudicar É prejudicial até Você comprar um monitor aí Onde não cabe no seu... No... Nas suas condições Então se você é um jogador De limite baixo Então não tem porquê Até porque É uma evolução Tudo é uma evolução Você tá começando Limites menores Você precisa de coisas Menores Você vai aumentando O negócio começa a ficar mais sério Se os oponentes Começam a ficar mais difícil E aí você investe E... É um ótimo investimento Você fez, Carol Comprar um monitor De 22 polegadas É, eu sei bem disso É Esse aqui é o 8 aí Beleza, tranquilo O ASI 8 ali Você se sente confortável Em abrir É... Por que Você sabe dizer Porque Esse jogador aqui Que tá no button Ele é Um jogador tight Então é como se eu estivesse no button E com ASI 8 no button Eu abro Geralmente Entendi Na verdade Você não precisa de uma carta Boa pra você Abrir do Do... Do button Você precisa de... Você precisa saber Os seus adversários Quem são eles, né Então Quem é o Jamal Blind Quem é o Big Blind É isso que você precisa saber As ideias suited Você abriu Do MP Uma posição Que tem que tomar muito cuidado Na verdade É o TG já O rapaz O outro cara Que deu o sit-out Bem Bem na hora Então Mas equivale ao MP Hijack Hijack, né É... Então assim É a mesma coisa, né A Carol abriu ali 18 barra 18 O cara do... Do core off O cara do button É um cara que é desconhecido Mas ASI 10 e Sutas É bom E... Ela tá no hijack Tranquilo Pode abrir ali Agora se você tiver Se você tiver com uma frequência Muito alta na mesa Você vai começar a ficar Um pouquinho mais tight É... Pensei em dar um tribet aqui Porque esse cara Ele tá dando bastante raise Se aproveitando Então dê Que tá acabando o tempo E ele tem uma porcentagem de fold Pra tribet alta 100% É a amostra pequena De qualquer dado que você for fazer Que você fez agora Mas é uma tendência que você viu É... Você tem que levar em conta E... É... Você tá... Não tem dado tribet Você não deu tribet light Você não deu tribet, aliás Então... Uma tribet aí Tranquilo Não tem surgido situações Tão interessantes Assim E se esse cara Puxe Você faz o que, Carol? Eu... Do call Call? Hum... Por que? É... Na verdade Eu não sei se eu do call Porque Ele parece ser um jogador Razoável Eu não acho que ele vá Pro chão Com uma mão Pior que a minha Então eu acho que eu dou fold mesmo Perfeito É... Eu acho que É muito spiel Cara Você ficar dando call assim É... Sabe Ele tá investindo muito E... Eu espero aí Quando você dá um call desse tipo Você vai ver Um A e X Então A e X Já tá na tua frente, cara Então... É... Poca-pé Tudo isso tá na tua frente Um pouquinho Mas o A e X Já tá na tua frente Então não vale a pena Você tá É... Se atolando com esse tipo De mão Tem que ter disciplina Pra foldar esse tipo de situação A menos que É... Em quais situações Carol Você dá um call Com um KQ aí Então... Eu ia te perguntar É isso mesmo Se o cara for muito ruim Muito ruim mesmo Maníaco Usão Toda hora dando É... Alwin Alguma coisa Aí eu posso dar um call Aí você pode dar um call sim Então você vai ver Uma tendência do oponente A tá dando Push Slide Obviamente Se você ver uma porcentagem ali Um exemplo Tem uma porcentagem De continuation bet Todo mundo sabe que Um terço das vezes Você flopa alguma coisa Mas o cara tem 70% De continuation bet Então ele tá fazendo o que? Tá dando muito A continuation bet Ah... Ó... Sério? Então ele tá blefando muito Então se ele tá blefando muito Então... Você... Então você sabe Que ele tá blefando muito E se ele flopa 33% das vezes Alguma mão E ele tá Com 70% Ele blefa muito Isso é uma... É matemático Então se ele tá dando Push toda hora Ele não tem a mão toda hora Então o KQ tá Logo na frente Na frente do range dele Aqui você deu Check no button No... No flop? Não, eu dei continuation bet Ah, tá Agora é um fold tranquilo Não bateu nada Isso aí Tranquilo Fold Antes que role uma ação interessante Você já tá preparada pra ver A estatística de 3-bet do oponente Pra reagir Ah... Então se... Naquela situação do KQ ali É interessante você... Parou ali um pouco Né Chegou no cara E o cara ficou parado Já dá uma olhada ali Já dá uma olhada ali na pop-up Mostra pro pessoal aí A porcentagem de 3-bet na posição Ah... Clica no... No... Na... Isso Na pop-up Mostra aí 3-bet no big blind Pro pessoal Isso Olha lá 9% Então se ele desse uma 3-bet Então... Ele tem 9% de 3-bet 9% é bastante Então tem bastante light Com o KQ ali naquela situação Eu vou tá em posição Vou tá jogando legal Então... Eu vou... Posso dar um call fácil ali com o KQ E eu vou jogar um post-flop bem tranquilo Se flopar um K... Um Q Ótimo Se flopar um... Um... Um straight Um straight draw, né Um straight draw ótimo também Você vai pro pau geralmente Ou vai administrar dependendo do board também E também do oponente E... Mas... Geralmente você vai jogar aí Quando você tiver com um straight draw Muitas vezes você vai pro pau Dependendo de qual oponente você tá fazendo isso É... Num 3-bet pot é interessante E... Outras vezes Se não bater nada Você pode dar um float Você pode dar um raise e c-bet Dependendo do oponente Se o oponente for um cara Que beta o flop Beta o turn Então... Você vai preferir dar um check Um... Um raise e c-bet Se for um cara Que só beta o flop Não beta mais o turn Se não tiver nada Então você vai beta o flop Só Você quer dizer desculpa Você vai só dar o call No... No flop É... Você errou de novo, Carol Então... Não que errou, mas... Não... Eu... Eu postei pouco É... Por causa do short aqui Ah... Pouco não, né? Um pouco menos do que o habitual É... Ainda assim É interessante você Tá botando um em 25 Você vai considerar que esse short vai chovar Ah... Algumas vezes Não... Tanto... Não tanto quanto vai... É... Inclusive esse short pode dar call Então... Prejudica muito mais De outras pessoas darem call Do que um short... Dar o shove E ele vai dar shove poucas vezes Ainda mais que você tá mostrando Que tem uma mão Você tá dando um raise ali Então... É melhor que você... Dê esse... Esse tamanho de aposta Tentar isolar mesmo Aposta 2,5 Um pouquinho mais, né, cara Acho que eu vou botar uns 2,35 Isso, tá bom Você tá deixando de extrair Valor aí de... QJ Q10 Acredito que o button Posso estar pagando Com essas mãos E... Ah... Esse 25 bar 0 Pode estar pagando com pocket pair Então você vai deixar de extrair 25 centavos É... Pocket pair QX também O... O do button Como ele é um jogador desconhecido Você vai considerar que ele é um jogador fraco Geralmente é assim que funciona Então... Esse cara pode estar pagando Com QIs piores E você vai estar extraindo Se você tá botando dinheiro Mais no dinheiro no flop Você vai estar extraindo mais dinheiro No turn e no river É proporcional As apostas Então é isso, galera Acabou a terceira parte do vídeo Eu ensino na Carol E estamos indo pra Quarta parte Um abraço Até mais